Deixa eu só estacionar o carro aqui, para ele, maravilha. Bom, vim compartilhar com vocês aí a minha experiência usando o Imuno 2000, um suplemento alimentar para quem está com problema de herpes. Eu estava sofrendo muito assim, discriminação por parte das pessoas, as pessoas olham a ferida na boca, elas acham um asco, elas têm um certo receio, um certo nojo das feridas, a pessoa acha que está doente, sei lá, está leproso, alguma coisa do tipo. Então, assim, eu cansado de me sentir mal com essa situação, eu resolvi procurar um medicamento. Aí fui no médico aqui da minha cidade, um dermatologista, e ele passou para mim, ele falou, ó, tem um tratamento aí que o pessoal está usando aqui, os meus pacientes, está dando muito certo, se chama Imuno 2000. Porém, esse tratamento, ele só funciona no site original. O site oficial está tendo muita cópia dele, aí o pessoal está vendendo em Mercado Livre, Shopee, Americanos, e nesses sites aí, ele não tem garantia, porque é um produto desfalsificado. Então, tomar cuidado, compra só no site oficial quando for comprar. Então, eu peguei lá, o médico me passou o site oficial, comprei no site oficial, ele recomendou que eu comprasse seis frascos, tá? Para fazer o treinamento completo, comprei os seis frascos. Até para te ajudar, eu vou deixar o site que eu comprei aqui embaixo, na descrição do vídeo. Vai estar o site que eu fiz a compra aqui, tá? Para facilitar, para ajudar vocês. Comprei seis frascos, comecei a usar, já fazem dois meses que eu estou usando. Eu mesmo comendo amendoim, mesmo comendo chocolate, eu senti que não teve, não teve mais assim, não saiu mais as bolinhas na minha boca ferida, né? E quem tem herpes sabe que a ferida coça, a ferida dói, então incomoda bastante. E mesmo comendo amendoim e chocolate, não saiu, não saiu nada. Vocês podem ver aqui, ó, está sem ferida nenhuma na boca. Não sei se dá para ver, é que está com um pouco de sol aqui. Mas, ó, está sem ferida nenhuma, zero. Ficou clean, limpinha a pele. Ficou, ó, cara, estou, assim, muito satisfeito com apenas dois meses que eu estou usando, né? Eu ainda tenho aí mais uns meses pela frente, estou quase na metade do tratamento, já senti melhora. E eu achei legal lá, porque eu vi no site que eles têm garantia de 60 dias, né? 60 dias aí que você pode usar o tratamento para confirmar a veracidade dele. Então, os donos do produto, eles têm essa garantia aí, desde que você compre, né? No site oficial, daí você tem essa garantia, né? Comprando no site oficial. Estou bem satisfeito com esses dois meses de uso. Eu acredito aí que... até posso fazer um vídeo mais para frente. Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários, eu faço um vídeo depois, né? Do final do tratamento aí dos seis meses, para mostrar para vocês aí a melhora. Eu notei também que depois que eu comecei a tomar aí o imuno 2000, eu comecei a não ficar mais gripado também. Eu ficava geralmente gripado, doente. E, cara, minha imunidade melhorou bastante em todos os sentidos, assim. Tipo, eu senti bastante melhora em relação a isso, sabe? Toda semana eu ficava gripado, doente, alguma coisa, ou dor de garganta, ou algo do tipo. Porque eu uso o trabalho muito com o ar-condicionado. Então, assim, cara, eu estou muito satisfeito, de verdade. Estou muito satisfeito, de verdade, com esse tratamento. Eu imuno 2000. Então, estou assim... Por isso que eu decidi fazer esse depoimento aqui, né? Gravar esse vídeo. Para ajudar outras pessoas também, assim como eu, que estava tendo esse problema aí com herpes. Que é um problema muito chato, muito ruim. As pessoas sentem nojo de quem tem herpes. As pessoas acham que a pessoa está doente, né? Que está alguma coisa, assim, do tipo. Então, é muito ruim. Eu estava cansado já de sentir essa situação aí. De passar por situações, assim, de desconforto, né? As pessoas olharem e falarem assim... Sabe? Então, tipo... Puts, cara, isso é muito chato. Quem tem sabe do que eu estou falando, né? A pessoa fica com nojo e tal. Então, assim... Cara, realmente... Estou gostando. Um dos fatos que eu mais gostei foi que ele é um suplemento alimentar. Ele não tem efeito colateral. Então, você pode tomar tranquilamente que você não vai ter nenhuma contraindicação, hein? E, além do mais, ele é registrado pela Anvisa, né? Tem a liberação da Anvisa por ser um suplemento natural. Você pode tomar ele sem problema algum, né? Sem precisar em si passar por um médico. Eu passei porque eu queria alguma indicação, mas não é necessário receita para comprar esse medicamento. Você compra direto no site oficial lá. Sem receita, tá bom? Então, cada frasquinho, ele vem 60 cápsulas. Você toma uma cápsula de manhã e uma cápsula à noite. Então, cada frasco dura aí uma média de um mês, né? E os médicos recomendam fazer o tratamento completo de seis meses. São seis potes. Então, cada pote aí vai dar para um mês de uso, tá? Então, você vai ter seis meses aí para fazer o tratamento completo. Bom, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Esse depoimento aí sobre o imuno 2000, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, deixa aqui nos comentários abaixo que eu vou responder o mais rápido possível. Eu fico por aqui. Um forte abraço e até mais. Um forte abraço e até mais.